A CIDADE NO BRASIL 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 E pare com essa tosse antes que eu faça você engolir esse charuto Sim É verdade Me deixa aqui É uma ordem do Conselho da Galáxia Aqueles pirralhos estão morando em cima do maior depósito de cairro do Novo Texas E eu jamais consegui entrar lá para roubar Drovoada, quero que você leve um recado para os coiotes É certo, chefe, pode me deixar comigo Seu desligado, eu ainda não lhe disse o que dizer a eles Ah, é verdade, chefe E então, o que é que você quer que eu diga a eles, hein? Oh, idiotas, eu estou cercado de idiotas Diga a eles para se oferecerem para ajudar a fechar os túneis do povo da planície E para não perder a viagem, eles devem roubar todo o cairro que encontrarem E trazer para mim Eu detestaria ver esse tal campo de força funcionando Eu também, mas podemos pelo menos cuidar para que não surjam outros problemas Ah, por que você sempre diz isso? Eu não vejo nada demais com alguns probleminhas Para isso, eu tenho outra boquinha Ei, amigo, por que você quer sempre resolver os problemas com uma arma? Não está certo, sabia? Epa, estou sentindo que vem sermão por aí Está bem, sem sermões Bem, vamos ver se alguém se ofereceu para fechar os túneis Você tirou todos os ratos de areia desta sessão? Ótimo Vamos expulsá-los daquela outra sessão E ver se tem algum cairro Para a gente roubar Ei, mas o que está acontecendo aqui? Já terminou isso? Piquem já desde que o povo da planície não vai ficar preso, não Um rato guerreiro do deserto E de óculos E nós não temos tempo A perder, meu amigo Temos que colocar esses portões Para proteger vocês Agora, ou você saia Nós vamos entrar Para tirar você daí Está bem, então venham me pegar Vamos embora Agora E assistindo Deixem os coiotes aqui. Temos mais trabalho pela frente. Vamos embora. Dê uma olhada. Aqueles coiotes de uma figa estão tramando alguma coisa. Talvez tenha razão, companheiro. Vamos investigá-los. Rápido. Naquele túnel. O que é isso? Me solta! Me solta! Me solta! O que está acontecendo aqui, Chaplin? Foi como já lhe disse, delegado. O povo da planície não vai ficar trancado. Infelizmente, vocês não têm alternativa. A comandante Waller está pronta para ligar o campo de força. O povo da planície vai ser livre. Veja. Se for preciso, a gente vai lutar para ser livre. Talvez não saiba, chefe, mas você acaba de declarar guerra. E é uma guerra que não podem vencer. Você sabe o que significa entrar em guerra contra o Conselho da Galáxia? Eu só sei que o povo da planície não vai viver numa prisão. Eu entendo o seu sentimento, chefe. Eu vou falar novamente com a comandante. Muito obrigado, delegado. Mas lembre-se de que o povo da planície está pronto a lutar pela liberdade. O povo da planície não permitirá que instale o restante do campo de força se oferecer resistência. E essas pequenas criaturas do deserto se atreveriam a desafiar o poder do Conselho da Galáxia? Eu não posso acreditar que você não entende o que o povo pode fazer quando tentamos enjaulá-las como animais. Mas é para o próprio bem deles. Você não tem o direito de dizer o que é ou o que não é bom para eles. Bem, eu sinto muito. Mas, infelizmente, eu não tenho outra alternativa, delegado. Eu vou ter que pedir reforços. Não podemos deixar que essa guerra aconteça. O que você vai fazer? Por hora, cuidar para que o povo da planície não se machuque. Mas e depois? Eu não sei. Vamos ter que resolver o problema quando surgir. Aqui é comandante Wall. Eu preciso de apoio adicional para completar minha missão. As forças que você precisa para realizar o serviço estão próximas de você. Serão enviadas à hipervelocidade. Obrigada, General Graves. Bem, se é uma guerra que eles querem, é isso que eles terão. É melhor dizer ao chefe Tussle que a comandante está pedindo reforços. Acho que é tarde demais, delegado. Veja. É um transportador de tropas com a nave da comandante Wall. Vamos. Chefe, espere. Não, não, delegado. Acabou a espera. Agora é hora de lutar. Está bem. Coloquem as bases do campo de força no lugar. Eu não posso deixar você fazer isso, comandante. Você não está no comando aqui, delegado. E isso é para o bem do povo da planície. Se o povo da planície não nos deixar colocar o campo de força que irá protegê-los, nós os levaremos para um planeta onde possamos protegê-los. Aqui é a comandante Wall. Nós vamos ter que retirar o povo da planície daqui. Mande mais soldados robôs. Sim, comandante. Isso é loucura. Você está tentando proteger o povo da planície ou destruí-lo? Eu sou apenas um bom soldado, delegado. Eu cumpro ordens. Prepare-se para retirar o povo da planície. Eu não sei o que você acha, delegado. Mas eu não estou a fim de deixar essas sucatas atacarem os meus amiguinhos na planície. Nós temos que fazer isso legalmente, parceiro. Você disse que cumpre ordens. E se essas ordens fossem mudadas? Bem, aí eu mudaria a minha atitude. Muito bem. Me dê tempo para apelar ao Conselho da Galáxia antes de você entrar em ação. Isso levaria pelo menos 24 horas. E daí? Você tem os seus soldados em posição. Se eles atacarem agora, teremos um banho de sangue. O Conselho não vai receber você. Isso é problema meu. Você aguarda? É. Está bem, delegado. Você terá a sua chance. Mas só por 24 horas. Depois disso, atacaremos. E se o povo da planície tentar resistir, eu não me responsabilizarei. Eu vou ter que fazer isso sozinho, companheiro. Você fica por aqui e toma conta de tudo. Pode contar comigo. Mas você tem certeza que consegue entrar lá no Conselho? Eu vou achar um jeito. E assim está aprovado o projeto. O próximo assunto em volta é a questão do... Não, você não pode entrar aí. Oi, eu sou o delegado Bravestar. Infelizmente, não tive tempo de marcar uma audiência. O Conselho sabe quem é você, delegado. Você escolheu um modo bem estranho de conseguir uma audiência. Eu não tive outra saída, excelência. Trata-se de uma emergência. Está bem. Vamos ouvir o que você tem a dizer, então. Ouviu falar do povo da planície? Mas, claro. Estamos muito preocupados com a segurança deles. Por isso, mandamos a Comandante Wall até o Novo Texas. Mas soubemos que você está tentando impedi-la de realizar seu trabalho. Por quê? Excelência, eu sou apenas o delegado de um pequeno planeta e não entendo muito do que acontece aqui. Mas eu sei uma coisa a respeito do povo em geral e do povo da planície em particular. Sabe, eu não creio que se deva pegar um grupo de pessoas que são diferentes como o povo da planície e dizer a eles o que é bom ou o que é ruim. Algumas pessoas os chamam de ratos da planície e pirralhos todos, mas eles não são. Eles são pessoas, assim como você e eu. E eles adoram a liberdade como você e eu. É por isso que eles não querem que ninguém lhes diga para onde eles podem ir ou para onde não podem ir. Quero me parecer que a liberdade é justamente isso. E se o Conselho da Galáxia não vai apoiar a liberdade, quem vai? Isso é tudo que eu tenho a dizer. Exceto que eu espero que vocês tomem a decisão certa. Porque o povo da planície não vai deixar que os soldados os tirem das suas casas. Não poderão resistir as forças da galáxia. Talvez não, mas eles vão lutar com tudo o que têm direito. E eu vou estar lá lutando ao lado deles. Bem, vamos considerar o seu pedido. Será que você poderia aguardar lá fora um momentinho, por favor? Sim, senhor. O tempo já está se esgotando. Sim, eu sei. Eu acho que vou chamar... Eu não teria tanta pressa se fosse você, moça. Olha só. Eles não podem resistir meus soldados robôs com clavas e laços. Eles têm um pouco mais que isso, comandante. Meu trabuquinho e eu. Robôs, ataquem! O que é isso? Eu acho que sei. Espera um pouco, comandante. Eu tenho aqui uma ordem do constrilho da galáxia cancelando a remoção do povo da planície. Pode chamar os seus robôs. O quê? Agora é muito tarde. Eu não posso deter os robôs depois que eles estão no módulo de ataque. Pois eu posso. Esses robôs não conseguem se manter de pé. Que beleza. É hora de caçar alguns robôs. Vocês dois já se conheciam, né? São muitos os robôs, parceiro. Para dentro daquela nave de soldados. Mantenha um trabuco preparado. O trabuco está sempre preparado, chefe. Força do urso! Para dentro da parede, não está? Muito bem. 1, 2, 3! Conseguimos, companheiro. Você, eu e o trabuquinho. Eu lamento os problemas que eu fiz. Chefe Townsend. Está tudo bem. Eu entendo que você tinha um trabalho importante a fazer. Às vezes as pessoas com trabalhos importantes perdem a noção sobre as pessoas pequenas. Mas com um campeão como Brave estar por perto, não creio que o povo da planície tenha com que se preocupar. Obrigado, comandante. Eu agradeço por dizer isso. E admiro sua coragem em admitir que cometeu um erro. E admiro você, Fussa, por ficar firme no que acreditava ser certo. Que tal colocar o distintivo de volta? Obrigado, Deredado. Estou tão feliz. Obrigado, Deredado. Na história de hoje, o Fussa teve que defender uma coisa em que acreditava. Você alguma vez defendeu uma coisa que achava certa quando tentavam mudar a sua ideia? Eu creio que foi difícil. Não deixe ninguém convencer você a fazer coisas que sabe que são erradas. Coisas como escrever nos elevadores, pichar muros e paredes, roubar dos amigos só porque alguém lhe disse que não há problemas. Se você sabe que é errado, diga não e insista. Seja como o Fussa, defenda aquilo que você sabe ser o certo. O Fussa, defenda aquilo que também faz horas. Seja como o Fussa. Eu amo o Fussa. Transcrição e Legendas Pedro Negri